Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nova promoção e fresquinha na PS Store. Tanto jogos no Playstation 4 e Playstation 5. Vale a pena vocês aproveitarem. Tem jogos aí até com 90% no desconto. E também jogos anunciados oficialmente da Plus Extra e Deluxe. Agora, galera, pela Playstation. Então eu vou mostrar aqui todas essas novidades. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. E sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá! E já falando dessa nova promoção que ainda não tá atualizado aí no site BR, que é Planetas do Desconto. Aqui tá falando 75% no desconto. Mas como eu falei, tem jogos aí até com 90%. Se você não acompanhou o vídeo de ontem, né? De um jogaço, jogaço. Vou mostrar aqui de novo desse jogaço aí que tá na promoção. Jogão menos de R$4. E o primeiro jogo aqui, começando desses jogos realmente com os melhores preços históricos, está aqui dessa nova promoção Farquay 5, galera. Olha o preço do Farquay 5. R$19,89, 90% no desconto. Já começando aqui com o jogo aí com 90%. E vale lembrar que essa promoção vai acabar dia 26 de setembro. Essa nova promoção vai acabar nessa data aqui. Farquay 5, R$19,89. Esse preço nunca antes visto, galera. Então, realmente, o preço tá insano. Próximo, Need for Speed Payback Deluxe Edition. R$15,89, também com 90%. Um preço muito bom mesmo. O Back for Blood, edição Deluxe. Olha o preço aqui, ó. Versão PlayStation 4 e PlayStation 5. Já esteve nesse valor. Ficou novamente agora pra todos. Quem quer pegar, vale a pena também. R$44,99, 90%. O Hogs Legs aqui, ó. Na promoção dessa... Essa promoção é a promoção antiga, galera. A versão de PlayStation 4, R$74,97. Essa promoção só vai até hoje, 70%. A versão de PlayStation 5, R$89,97. E essa versão aqui, Digital Deluxe, galera. Que inclui outras coisas a mais, itens a mais. Que é da nova promoção. Está R$104,97. Essa outra aqui é que vai somente hoje. Tanto a versão PlayStation 4 e PlayStation 5, mas é a versão base. Deixando bem claro. Próximo jogo aqui, o Call of Duty Modern F3, pacote multigeração. Também entrou na oferta, 50% no desconto. R$149,50. Red Dead Redemption 2, edição definitiva. R$104,69. O Sea of Thieves, R$139,68. R$35,00 no desconto. Resident Evil 4 Remake. Tanto a versão PlayStation 4 e PlayStation 5. R$149,62. A Lawake 2, R$176,08. 35% no desconto. O God of War Ragnarok. Essa versão aqui de PlayStation 4, R$149,95. As duas versões aqui, tanto PlayStation 4 e PlayStation 5. R$199,44. Próximo, o Rainbow Six Siege. R$49,87. O Diablo 4, edição padrão. R$137,94. Está aqui também na oferta. Não é lá grandes coisas, não é muita coisa. Mas quem quiser aproveitar, entrou aí com 40%. O Assassin's Creed Mirage. Também está na oferta aqui no preço bem bacana. 50%, R$119,95. A Way Out, R$29,90. Esse preço aqui sempre fica nesse valor, né? Quando eu entro na promoção. 80% no desconto. O Hell Let Lose, R$158,94. O The Crew Moto Fest, galera. O The Crew Moto Fest. O novo The Crew. E, ó, versão estandarte, R$89,97. Agora, mostrando novamente, né? O jogo que eu mostrei ontem. Que o preço é insano, galera. O maior desconto da promoção aqui. Não é da nova promoção. É separado aí. Porque esse jogo, essa promoção, vai até dia 24. Quase o mesmo dia aí. Mas é dois dias antes. Porque a nova promoção, né? Vai até dia 26. E essa daqui vai até dia 24. Olha só, R$359,00, The Crew 2, 98% de desconto. Postei o vídeo de ontem. Muita gente aproveitou. E, cara, se você não aproveitou, aproveite aí também. Porque, realmente, preço insano. Eu já peguei. E, cara, eu já falei, como falei no vídeo de ontem. É um preço que eu acho que nunca mais vai ter. E acho que nunca mais a Ubisoft vai colocar. Tem algumas pessoas que estão falando, né? Que colocou esse preço. Porque vai desativar os servidores também. Assim como foi no caso do The Crew 1. Não sei, galera. Mas, mesmo assim, desativar também os servidores. Vai dar para jogar o jogo ali, o modo campanha, normalmente. Mesmo assim, vale muito a pena R$359,00. Nesse jogo aqui, que, para mim, é um dos melhores. Esse The Crew 2 e o The Crew Moto Fast. Agora, falando aqui, galera, do anúncio oficial dos jogos da Plus Z Trade Luxe de setembro. Que a Sony acabou de anunciar. Eu estava fazendo o vídeo aqui. Já estava preparando. E recebi aqui a notícia dos jogos da Plus Z Trade Luxe de setembro. É bom que já dá uma complementada aqui, cara. E olha aqui para vocês verem no banner o anúncio oficial dos jogos da Plus Z Deluxe. Esse aqui já era confirmado, né? O The Pluck Square já era confirmado. Que iria ser lançado day one. Porque é um jogo novo que vai ser lançado day one. Junto aí da Plus. E os outros jogos estão aparecendo aí no catálogo, né? Mas vou um por um aqui. O Chernobyl Lite. O Spacer Engines. Esse aqui, World Card Football. O Night in the Worlds. O Under the Waves. Vim até aqui na Playstation Blog americana, galera. Porque na brasileira não aparece as imagens dos jogos. Então acho até mais fácil. The Pluck Square. O primeiro jogo aí. Que vai ser somente Playstation 5. O Under the Waves. Então versão Playstation 4 e Playstation 5. Knights in the Worlds. Então versão Playstation 4 e Playstation 5. Nunca joguei. Mas vou testar ali para ver. Chernobyl Lite. Então versão Playstation 4 e Playstation 5 também. Weird Card Football. Versão Playstation 4 e Playstation 5. Space Engines. Tanto nas duas plataformas. Road 96. Versão Playstation 4 e Playstation 5. Ben 10. Ben 10. É uma surpresa aqui, ó. Que para quem gosta de jogos mais infantis. É uma surpresa criançada. Eu acho que vai gostar, ó. Ben 10. Versão somente Playstation 4. Mas claro, com a reta compatibilidade no Playstation 5. Farquay 5, galera. Olha só que legal. Deixa eu mostrar a promoção aqui agora. Farquay 5. Aí versão Playstation 4. E agora os jogos da Plus Premium ou Deluxe. Esse aqui. O Pistol Whip. Playstation VR 2, né? Então quem tem Playstation VR 2 vai poder aproveitar. O Secret Agent Clank. As duas versões aí. Playstation 4 e Playstation 5. O Sky Gunner. As duas versões aí dos dois consoles. O Mr. Mosquito. Nunca vi. Playstation 4 e Playstation 5. Então esses os jogos aí da Plus Premium ou Deluxe. Então creio que esses jogos também vão estar incluídos aqui também no Brasil. E é isso, galera. Gostou dos jogos aí da Plus Extra ou Deluxe? Vai pegar algum jogo aí na promoção? Comente aí embaixo. Se você gostou, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau.